Olá pessoal, aqui é o deputado Sabal, professor Cleito, e eu quero me dirigir de uma forma especial a uma categoria que eu tenho lutado aqui na Assembleia Legislativa para proteger e garantir os seus direitos, que é a categoria de servidor público. Entretanto, nós tivemos ontem que tomar uma decisão em relação ao que vocês estão acompanhando, do famoso veto do governador Zema em relação ao aumento dos servidores para todas as categorias. E queria aqui justificar o meu voto pela manutenção do governo. Quero esclarecer que sou membro do Bloco Minas Tem História, que é um bloco independente, não sou mais do governo Zema, não tenho relação com o governo Zema e, ao mesmo tempo, não preciso votar a favor do governo. Voto com as minhas convicções, voto com o senso de justiça e voto pela legalidade. O voto de ontem, ele adotou dois critérios. O primeiro critério, o critério técnico, o critério legal, e o segundo critério, o critério estratégico. Vamos, então, à parte técnica. Já aqui, dentro do Bloco Minas Tem História, que é um bloco liderado pelo deputado Sábio Souza Cruz, um dos mais experientes da casa, nós nos debulsamos sobre a matéria, nós estudamos muito para chegarmos à conclusão da manutenção do governo. Primeiro motivo, tal projeto chega aqui na Assembleia Legislativa com um vício de origem. Isso porque ele se tornou inconstitucional. A Assembleia Legislativa, ela tem a prerrogativa de propor aumento para os servidores, desde que esse aumento não seja devolvido com o veto do governador. Trata-se de um dispositivo que existe na Constituição Mineira, que precisa ser questionado, porque ele também tem alguma questão de constitucionalidade que não bate com a lei, mas está na Constituição Mineira. Então, consequentemente, o veto seria derrubado na Justiça. Segundo, quero lembrar aqui a Lei Complementar 173 de 2020. Lei essa que estabelece um pacto federativo nesses tempos de crise, onde há uma transferência de recursos da União para estados e municípios assinado pelo governador do estado e que determina, que estabelece que até 31 de dezembro de 2021 não pode haver nenhum aumento para qualquer categoria de servidor público, excetuando saúde e segurança pública, se bem que a notícia que nós temos é que mesmo saúde e segurança pública também terão seu veto determinado pelo atual presidente da República. Então, nós estamos falando de uma lei federal que, consequentemente, derrubaria qualquer lei aprovada aqui nessa Assembleia Legislativa. É preciso que isso fique claro. É preciso que nós desmontemos as fake news. É preciso que nós não entremos em conversas que estão circulando por aí que os deputados votaram contra a educação e contra os servidores públicos, que, na verdade, quem vetou foi o governador criando esse problema, criando esse embrólio para nós. Terceiro motivo diz respeito ao momento que nós estamos vivendo. Momento de crise, de perda de arrecadação, de 9% do PIB, e eu quero que vocês pensem comigo. 46% de aumento para a segurança pública. 28% de aumento para todas as categorias. De onde o Estado conseguiria tirar dinheiro para honrar essa dinheiro, para honrar esse passeio? Nós analisamos as contas do Estado. O Estado tem, sim, condições de honrar o salário dos servidores na conjuntura atual, pagando em dia. Isso é algo que nós temos questionado aqui exaustivamente, mas não teria condições de honrar um aumento dessa magnitude. Quando eu digo também que é técnico, a partir do momento em que o Estado anuncia que ele pode vir a fazer um aumento para os servidores públicos, o Estado está dizendo para a União que, então, ele tem dinheiro sobrando. O que determina a queda de um acordo que foi estabelecido no Supremo Tribunal Federal que criaria um passivo de mais de 800 milhões de mensais para um Estado que já está com a maior crise fiscal de sua história. Quando eu digo que o voto foi estratégico, eu me dirijo especificamente agora aos servidores da educação. A única categoria que poderia, poderia ter sido contemplada com o aumento, sem questionamento na Justiça, sem nenhum tipo de embrólio, seria o da Segurança Pública, porque se trata de um aumento que foi proposto pelo Governador do Estado. 46% de aumento para a Segurança Pública traria um problema para se honrar os salários das outras categorias de servidores. O que aconteceria é que esse aumento para todo mundo, na hora que fosse para a Justiça, a única que tinha chance, uma chance remota, diga de passagem, seria a Segurança Pública. Se isso acontecesse, seria o caos para as demais categorias de servidores. É bom lembrar que, na educação, nós podemos tratar o aumento de outra forma, com outro critério, em outro momento, já que a educação tem um direito constitucional garantido, o direito do piso, do piso da educação, que não foi cumprido no governo anterior e que não está sendo cumprido por esse governo. Por isso, pessoal da educação, a luta continua. Mas, ontem, se nós deixássemos o aumento para a educação no meio de todos os outros servidores, o risco para que nunca o piso fosse cumprido era muito grande. É preciso dar um passo atrás para dar dois passos à frente. Eu poderia não votar, eu poderia votar com a galera, jogar para a galera, mas eu estaria indo contra a minha consciência, contra a honestidade, a honestidade técnica, a honestidade legal, a honestidade intelectual, e eu estaria indo contra os meus princípios. Política populista eu não faço, faço política com responsabilidade. Nós continuamos na luta aqui pelos servidores, continuamos na luta pelos profissionais da educação. Tem esperança que nós conseguiremos chegar ao pagamento do piso, com muita negociação, mas no momento correto. Inclusive, um outro medo político aqui é que, com uma votação dessa, o governador sairia como mártir, o governador sairia como coitadinho, e usaria isso como desculpa para não repassar dinheiro para os municípios, para não cumprir o mínimo constitucional dos diversos setores que dizem respeito ao Estado, e julgaria a culpa, tanto na Assembleia Legislativa, mas principalmente nos servidores públicos. Isso eu não poderia permitir. deputado professor Cleito, na luta pela justiça social, na luta com legalidade, e também no momento correto. Porque no momento de pandemia que nós vivemos, isso atrairia um certo de sabor para os servidores públicos. Também nós não podemos permitir isso. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.